Caros inscritos do canal, prontos para mais um vídeo narrado por mim, o narrador do Google e escrito por meu amigo Yuri Abiasa Costa. Vamos direto ao assunto. Há uma história muito curiosa sobre a vida de Júlio César. Ele era casado com Pompeia, que em uma das tantas ocasiões da vida, conversava com o jovem em dado momento. Júlio César se separou de sua esposa apenas por esse motivo, mesmo sabendo que sua esposa era honesta e não lhe trairia com outro homem. Júlio César disse que sua esposa não bastava ser honesta, precisava parecer ser honesta, porque a imagem que passamos insinua muito a nosso respeito. O que nem sempre é verdade, mas como diz o ditado, a aparência também fica. Eis um dos motivos pelos quais você deve se preocupar com a aparência da sua vida digital. Apesar de não parecer, ela diz muito sobre quem você é de fato e até pode revelar sem querer, quais os seus pensamentos, desejos, sonhos e outras coisas. É baseado em tudo o que você curte, escreve e compartilha, que os robôs da internet definem um padrão do que lhe mostrar, por exemplo, anúncios, notícias, sugestões de amizade e tudo o que passa por sua linha do tempo digital. Muitos dos usuários da internet, na busca por curtidas e compartilhamentos, caem na armadilha de compartilhar o que supostamente poderia ser uma notícia que lhe renderia notoriedade. Só que às vezes o feitiço pode virar contra o feiticeiro, porque devemos nos ater que sempre tem alguém de olho em tudo o que fazemos. Sempre há alguém nos vigiando. Até mesmo o nosso chefe e uma vez que o conteúdo foi postado, até que seja definitivamente excluído, pode levar tempo suficiente para traçar um perfil diferente de quem realmente você é e de quais eram suas reais intenções naquele momento. Do mesmo modo que limpamos o nosso corpo ao tomar banho, limpamos nossa casa ao varrela, lavamos o nosso carro e o cachorro. De vez em quando é preciso fazer uma limpa na linha do tempo das nossas redes sociais, já que são milhares de informações compartilhadas diariamente e tenha a certeza de que você não se lembra da maior parte de tudo o que já compartilhou. Apresentar uma boa imagem nas redes sociais digitais é tão importante quanto se apresentar bem no dia a dia, porque as pessoas falam, mesmo sem querer. Se você busca por notoriedade, tente servir como exemplo positivo, que inspire as pessoas a te seguirem para obter o tão almejado sucesso de vida. Não é uma tarefa fácil. Viver não é fácil. Tudo requer esforço e dedicação para se obter confiabilidade e credibilidade. Comece hoje mesmo a limpar o lixo das suas redes sociais digitais. Tenha a certeza que sentirá um grande alívio depois que fizer isso. Se puder, e a partir de hoje, procure compartilhar só o que lhe parecer útil e importante para os outros, lembrando-se de que se deve fazer para os outros o mesmo que gostaria que fizessem para você. Obrigado por ter assistido a este vídeo. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e se quiser receber notificações de novos vídeos, ative o sininho. Muito obrigado.